E foi pelas mãos dos nossos filhos que nós criamos a Associação Mães e Pais pela Democracia. Um dia depois do resultado eleitoral em 2018, da eleição presidencial, os nossos filhos vestiram-se de preto, de mãos dadas, no centro da maior escola de Porto Alegre, com a bandeira LGBT no centro dessa escola. Eles, de mãos dadas, gritavam, seremos resistência, seremos resistência. Só que, no outro dia, eles foram atacados por políticos integrantes do Escola Sem Partido nas redes sociais, violando a imagem deles, violando o ECA, portanto. E, a partir daí, a gente passou a lutar pelas liberdades democráticas na educação. Pela liberdade de expressão, que era o que eles estavam fazendo naquele momento, liberdade de manifestação e liberdade de aprender e ensinar. Que são, desde então, agudizou o problema, tornou a nossa luta ainda mais importante e qualificou também o nosso processo de enfrentamento, lutando por uma escola democrática, laica, como tu disseste no início, inclusiva, plural, que várias vertentes do pensamento estejam presentes e em debate na educação. É isso que queremos, para que a gente tenha filhos mais engajados e capazes de transformar esse mundo e superar as desigualdades sociais.